A nossa conversa de hoje é com Josélia Holtz, Chiba, ou simplesmente Jô Holtz. A cantora e compositora se encontrou comigo no Parque da Cidade, em Jacareí, para essa entrevista. Todas as estradas podem contar... Natural de Sorocaba, São Paulo, artista tem mais de 40 anos de carreira. Já esteve ao lado de verdadeiros monstros sagrados da música popular brasileira, como Vinícius de Moraes, Lini Andrade e Belchior. E chegou a abrir alguns shows de Limar Santos também. Em 1990, gravou o disco independente Sempre Jô, que vendeu incríveis mil exemplares e deu para a cantora o título de Melhor Voz do Vale do Paraíba. Na década passada, se apresentou em casas conhecidas da capital paulista, como Maxud Plaza e o Tom Brasil. Na nossa conversa, Josélia Holtz falou bastante sobre a sua carreira, contou um pouco sobre a sua vida, das influências que teve e ainda segue tendo no mundo das canções. Sem rumo à sorte, sem dor... Bom, Josélia Holtz, obrigado pela sua presença no nosso programa, por ter aceitado o nosso convite aqui nesse horário, né? Eu que agradeço essa honra. A senhora nasceu em Boituva, né? Mas foi criada... Em Sorocaba? Me considero sorocabana. A veia musical já começa em Sorocaba mesmo, a senhora já criança? Começa de pai e mãe, né? Papai tocava violão, mamãe cantava e uma voz lindíssima. Então, e eu tenho um irmão mais velho, músico também, que cantava muito na noite, hoje ele não faz mais. E tocava muito bem. Então é de família. A casa sempre musical? Sempre, família inteira. Muitos discos? Seus pais tinham discos também? Não, não. Eles mesmo cantavam? Eles cantavam, assim, em festa de família, cantavam em reuniões mesmo, né? Mas participar, assim, de alguma coisa fora de casa, não. E desde pequena a senhora também acompanhava eles nessas festas? Foi incentivada isso? Sempre. Não. Incentivo eu não tive, não. Não, porque naquela época eles levavam esse caminho para um lado mais, assim, deturpado, né? Então eu cantei de adolescente, em banda de baile, pulando janela, escondido. É mesmo? É. E nessa época dos seus pais e a senhora ainda criança, qual que era o repertório deles, que eles cantavam nessas festas, que a senhora lembra? Muita Dálvia de Oliveira, muito Márcio Franco, muito Jair Rodrigues, Ângela Maria, o repertório, Rolando Boldrin. Então, eram músicas... Mamãe era enjoadinha, ela gostava das músicas boas. Essas foram as suas influências? Foram. E na adolescência, quando é que a senhora decide mesmo ir para essa carreira, pulando janelas? Com seis anos de idade, eu e uma amiguinha participamos de um programa de calouro que foi a Sorocaba, o Zelone, que fazia esse programa infantil em Sorocaba. O Telo Zelone? Isso. Então a gente fazia esse programa de calouro, com seis aninhos a gente matava o catecismo. E um dia a mamãe escutou no rádio, e o cintinho, o chinelinho comeu. Mas eu trazia todo domingo, eu trazia o prêmio, na época, que era um litro de leite e uma garrafa de crush. Então aí depois, com quatorze anos, eu comecei a cantar, fui convidada para cantar numa banda de baile, de Sorocaba mesmo, a gente fazia baile num clube lá que se chamava Círculo Italiano. E também era a base de pular janela, esperava o povo dormir, ó, para cantar. E ficou um tempo assim... A veia, a sede, o cantar, a música, o dom artístico impera, né? Fala muito alto. É, é muita vontade, né? Isso. É, e nessa época, até quando os seus pais ficaram sem descobrir essa pulada das janelas aí? Olha, não descobriram não. Não? Não descobriram. Eles foram saber que eu era cantora, depois de casada, já mãe... Caramba! É, porque aí eu estava cantando na noite, direto. Mamãe chegou a vir em alguns shows meus, mas papai só escutava a mamãe de Pedro e nunca me viu cantando ao vivo. Nunca? Não. Quer dizer, o apoio, então... Não, tinha, até aí, agora, já tinha, né? É, mas no começo, não. Mas no começo, não, era sempre por debaixo do pano. E essa veia musical dos seus pais, era também uma coisa meio que de época também, né? Porque escuta muito rádio, então vai... É verdade. Inclusive, mamãe escutava muito rádio e em Sorocaba, no bairro que a gente morava, nós tivemos a primeira TV. É, a primeira TV. Então eu entrava, eu enchia de vizinho pra assistir novela, na TV. Televizinhos. Televizinhos, isso. E nas horinhas vagas rolava um velãozinho, rolava mamãe cantando, eu cantando, todo mundo. Feça de Natal, sempre com muita música. Música nunca faltou, né? Não. Na sua casa. Mamãe acordava cantando, ao contrário de mim. Eu não abro a boca dentro de casa, hora nenhuma. Mas isso pra preservar mesmo a voz? Não. Porque não tem... Eu acho que eu preciso de um violonista, eu preciso de um espaço, eu preciso de público, eu preciso de palco. E eu acredito que a minha casa não é meu palco, é meu templo, mas não é meu palco. E nesse comecinho da carreira, dessas puladas de janelas, teve muita dificuldade nesse comecinho? Algum momento em que a senhora pensou em, ah, vou largar tudo isso, porque... Olha, pensar em largar, eu pensei já velha. Ah, é? Já com a idade avançada. Mas eu sempre quis continuar, mas eu nunca planejei ou desejei ser uma cantora famosa, de mídia, nunca desejei isso. Quis ficar mesmo assim... Eu sou assumidamente cantora de bar. É, isso eu li numa entrevista aqui a senhora dela. Eu gosto do contato, eu gosto de cantar uma música no intervalo e ir lá falar com as pessoas que vieram trazer o brilho no seu olhar pra mim, os seus aplausos. Então, eu gosto desse contato. Eu acredito que a fama, você se distancia de tudo isso, até mesmo de família. É, porque daí você já não é mais um ser, você é um registro. Você é uma marca, igual a Coca-Cola, igual a Brahma. Então, eu acredito que essa liberdade me faz muito bem até hoje. É, e tem aqueles fãs perto também, que pedem a música. O que eu gostaria que um dia acontecesse é que alguém gravasse uma composição minha. Eu sou compositora. Mas, não penso nada além disso, né? Então, nunca na adolescência a senhora pensou numa faculdade ou seguiu uma outra carreira? Nunca passou pela sua cabeça? Não. Assumidamente cantora. Sempre? Sempre. Fiz outras coisas, né? Eu fui secretária, fui telefonista, fui de tudo um pouco. E tive minhas empresinhas, tive gráfica, tive restaurantes, de tudo. Mas sempre paralelo à música? Sempre ligado à música. Só a gráfica que não era, né? Mas o resto eu procurava fazer um tipo de comércio que eu pudesse cantar, senão não estaria legal. E qual foi aquele momento da sua carreira que a senhora deu aquele estalo, percebeu, deu certo já? É isso mesmo daqui pra frente? Foi já no comecinho ou demorou um pouco? Olha, o artista anônimo, em geral, no nosso país não se trata de governo, né? Se trata de cultura, né? Ele não é muito bem recebido, ele não é muito bem visto, né? A pessoa fala assim pra você, você só toca, não trabalha? Você só canta, não trabalha? Eu conheço músicos aí que ficam ofendidos, porque eles estudam 10 horas por dia, mais a faculdade de música, e o cara pergunta se ele não trabalha. Então, toda linha artística, seja bailarino, seja pintor, seja o que for, eles conseguem ter algum respeito, alguma coisa maior, infelizmente lá fora, né? E eu também nunca tive essa ilusão. Porque pra mim, tem meia dúzia de pessoas num botequinho vendo eu cantar, eu tô feliz. Então, é... Dinheiro, nunca consegui ganhar. Porque é a desvalorização. A pessoa chega lá com 4, 5, 6, não reclama, não quer pagar governo, né? E essa lei nacional, a lei do silêncio, que a lei do silêncio é 24 horas, eu sou a favor, abaixo a lei do silêncio. Inclusive, um dia eu fui numa reunião, na casa da Rita Guida, e eu coloquei isso. Na hora que vocês forem pegar o telefone e reclamar de uma música ao vivo, lembrar que você tá só até aquele horarinho, sem dormir. E as crianças desses artistas, os empregados desses bares, você quando pega esse telefone pra fechar o estabelecimento, tirar a música dali, você está plantando fome pra classe artística. Né? Entendeu? Porque ninguém contrata a gente pra cantar em velório, pra cantar na padaria, pra cantar no açougue, durante o dia. A nossa vida é noturna. E hoje melhorou bem. Eu me lembro, até pouco tempo atrás, a gente entrava às 8, 9 horas da noite cantando, e ia até às 4, 5 da manhã. Hoje não existe uma tolerância que devia ser estabelecida. Meia noite, uma hora, se você levanta às 8, você vai dormir 11 e meia, meia noite, se você não meia só, só uma hora de sono. Então, quando a pessoa pega esse telefone, ela não sabe o prejuízo que ela tá causando. Pra família do dono do estabelecimento, pros artistas. E está plantando a fome. Entendeu? Tá plantando a fome na classe artística que... A classe artística em geral do nosso país, de atores, tudo isso que eu tô falando, já é muito difícil. Não tem um que não teve um mês com luz cortada, outro água cortada, outro telefone. Quer dizer, aqueles que são consagrados são, assim, 5% do total de artistas. As casas noturnas tiraram o nosso cachê, né? Algumas pagam, eu não abro mão do meu piso, e pelo menos pra pagar os meninos que me acompanham, né? Mas tiraram o nosso cachê, a gente depende do governo artístico. Que dizem que é proibido por lei, não é nada proibido por lei. O artista, ele só empresta uma tomada daquele local. Então a pessoa vai lá em 3, 4, 5, a gente vai beber tudo em cerveja, o artista não vale nada. E o verde interior é diferente de capital. Capital você cobra, eles cobram 25, 30, né? Rio de Janeiro, São Paulo. Aqui é 3 reais, 4 reais, máximo 5 reais. Saber que você não vale o máximo de cigarro ou uma latinha de cerveja, é dói. Entendeu? Então antes de você também reclamar, de colaborar com o dono da casa pra pagar um governzinho artístico, saiba que você tá tirando dinheiro daquele artista que levou alegria pra você. De uma certa forma, assim, nesses termos, a senhora se sente um pouco injustiçada por conta disso? Nessa classe artística mesmo, né? Olha, eu não me sinto injustiçada porque eu tenho um grande defeito de não olhar só pro meu umbigo, né? E eu me sinto realizada. Financeiramente, eu sempre tive consciência que a carreira artística não traria benefício financeiro pra mim. Principalmente porque eu escolhi cantar na noite, né? É uma escolha minha. Então, financeiramente, eu não sou realizada. Mas deu pra quebrar o galho, deu pra ajudar a criar meus filhos, deu pra sobreviver. Hoje tá difícil. Hoje tá difícil porque você tá cantando num lugar, daqui a pouco baixa a fiscalização, arranca você dali. Você não pode, não tem liberdade de expressão, né? Você vê aí pelo Face, pela mídia, toda pessoa que pluga um equipamentinho dele assim na rua, tá cantando. A polícia leva preso como bandido, leva tudo que ele ficou ali, como se aquilo não custasse nada. Rio de Janeiro, por exemplo. Você vai cantar na praia, você vai baixar o rapa ali, você tem que pegar todo o seu equipamento e jogar na areia. Porque na areia eles não podem pegar. Eu passei por isso muito lá. De não levar violão do violonista, a mesinha de som, a gente jogava tudo pra areia. Então, infelizmente, nós somos vistos como marginais. Ainda hoje, né? Até agora, que eu acho um absurdo. O século XXI, a mesma mentalidade dos anos 40, anos 50. Eu acho um absurdo todo esse povo fazer isso e eles não vivem sem música, não vivem sem a arte qualquer que seja ela. O que seria dessa paisagem aqui se não tivesse um pintor pra pintar isso daqui? O que seria de vocês com um silêncio absoluto, sem um rádio, sem nada? Entendeu? Então, o que eu fico triste nesse meio é que eles marginalizam o artista. De qualquer área. Vai trabalhar vagabundo, vai fazer alguma coisa na sua vida. Entendeu? Isso aí é pra quem não gosta de trabalhar e a gente trabalha muito. É. É, já que a conversa foi por esse lado, eu queria perguntar pra senhora como é que a senhora avalia hoje a música no Brasil. Graças a Deus ainda surgiram os compositores maravilhosos aí. Muito poucos. Mas hoje eu avalio, se eu fosse dar uma nota, em respeito a esses bons compositores que surgiram agora, se eu fosse dar uma nota, não passaria de três. Tá bem ruim. Dez, não passaria de três. Infelizmente, está uma poluição auditiva. Inclusive as músicas, a música ao vivo nos bares, está uma poluição auditiva. Volume. Entendeu? Antes você iria num barzinho e ouvir uma boa música, você assistia o artista e batia um papo. Hoje você vai num barzinho e você berra com a pessoa que está do seu lado. Você não consegue ouvir. E se você quer cantar em bar, bar não foi feito pra você ir lá assistir um show. Foi feito pra você beber, levar amigos, conversar com outra piada e por coincidência ouvir uma boa música. Nós somos o cartão de visita, nós somos os vendedores de sonho pra vocês. Entendeu? Então é a hora que vocês vão, a música tira toda aquela perturbação da sua semana, do seu trabalho, do seu compromisso em casa, né? Então eu acredito que é por aí. E os estilos de música? A chamada MPB hoje está muito desgastada na sua visão ou não? É, o MPB é a música popular brasileira. Ela abrange todos os estilos, né? Tudo aquilo que a mídia vende é MPB. Entendeu? Agora a música brasileira é outro live. Tá lá o corpo estendido no chão Em vez de rostar uma foto de um corpo Em vez de rezar uma placa de alguém E o silêncio servindo de amém Sempre essa foi cada um do seu lado Pensando numa mulher ao longo de mim Olhei o corpo puxando e fechei Minha janela de frente pro crime E o MPB, hoje, por exemplo, eu não gosto de especificar, até a gente ainda na mídia, né? Mas tá intolerante Não tem poesia, não tem harmonia, não tem melodia Entendeu? E não é coisa de antiga, não Porque na minha época, de jovem, a minha mãe já falava isso Hoje a música tá uma porcaria Então isso vai em gerações e gerações Cada vez piorando mais E a gente segue em frente, né? A senhora tem acompanhado, assim, o lançamento de novos valores? A senhora falou agora há pouco sobre isso Qual a sua opinião sobre isso que estão surgindo agora? Olha, tem, por exemplo, no Rio que eu morei lá O Vander Lee fazia muito sucesso no Rio Ele tá chegando pra cá não tem cinco anos O Vander Lee existe há mais de 20 sucessos no Rio Jorge Versilho, também a mesma coisa Demorou ele chegar aqui Porque em São Paulo, tudo é por último Tudo é por último Tudo acontece, artisticamente falando O nome do musical é Rio de Janeiro Então a gente, quando chega um artista aqui Eu lembro que eu já Ana Carolina dava batida já Eu tava cantando num lugar em São Paulo E a dona do bar falou assim Sábado que vem vai ter Ana Carolina aqui Aí, mas quem é Ana Carolina? Ah, é uma que começou a fazer sucesso agora Eu não sei, também não conheço, mas ela vem Eu fiz essa pergunta por fazer Porque a Ana Carolina já era um grande sucesso Entendeu? Isso porque o público de São Paulo é muito exigente ou não? Não, é que tudo aqui chega com atraso Em outra rotação Entendeu? E, por exemplo, tem no Rio de Janeiro Uma jovenzinha compositora de mão cheia Chama-se Monique Quessuz Ela é sucesso no Rio de Janeiro Já teve várias músicas dela em novela E aqui você ninguém ouve falar em Monique Quessuz Quem sabe daqui mais uns 10 anos ela chegue em São Paulo Queria falar um pouquinho sobre algumas histórias da sua carreira A gente tava até falando um pouco antes da gravação Sobre o dia que a senhora cantou junto com o Vinícius de Moraes Se pudesse, a gente trabalharia só com trabalho autoral Mas não existe público pra isso Já começa a desvalorização daí O público não vai parar pra assistir um trabalho autoral seu E fala, nossa, que essa música? Que isso?